Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo estou aqui com uma lista de cupom de desconto da Amazon atualizado. Tem promoção de dia dos pais agora com até 65% de desconto. Tem um monte de cupom funcionando. Inclusive galera, eu vou deixar o link desses cupons da Amazon. Aqui na descrição do vídeo está o link da lista de cupom de desconto Amazon atualizado. O link também está aqui abaixo no comentário fixado. Então se você clicar no link da descrição ou no link do comentário fixado você terá acesso a exatamente essa lista de cupom que eu estou agora. De cupom Amazon atualizado. tem um monte de oferta, um monte de cupom para você estar resgatando. Eu estou inclusive aqui galera no site do cupom 99. Cupom 99 que é um site de cupom de desconto parceiro da Amazon. E por conta dessa parceria do cupom 99 com a Amazon, você tem acesso todos os meses. Por exemplo, agora é o mês de agosto. Próximo mês de setembro, outubro, novembro, dezembro. Você tem acesso todos os meses a cupom de desconto Amazon atualizado. Todo mês essa lista é atualizada, tá galera? Inclusive, minha recomendação é que você fique comigo até o final do vídeo porque eu vou te passar várias dicas bem legais esse vídeo de como você usa o cupom da maneira correta, como você pega aqui a promoção de dia dos pais, tá? Então fica comigo até o final do vídeo, beleza? Olha só galera, aqui nessa lista de cupom Amazon, nós temos acesso a primeira oferta que é uma oferta que você tem acesso a loja de cupom da Amazon. Aqui ó, Amazon, imperdível, até 50% off, pegue seu cupom de desconto Amazon. Se você clicar em ativar oferta aqui galera, você tem acesso a loja de cupons da Amazon que é uma loja que você consegue aqui ó, uma loja de cupons, é uma lista de categorias de produtos da Amazon que você consegue aplicar um cupom, é nesse produto. Então tem cupom aqui galera, pra eletrônicos, beleza e cuidados pessoais, casa e jardim, roupas, calçados e acessórios, pets, alimentos e bebidas, cozinha, brinquedos e jogos, esportes e lazer, livros, automotivo e muito mais, tá? Então você consegue um monte de cupom aqui, eu vou testar o cupom com você, tá galera? E logo eu vou te mostrar aqui a oferta de dia dos pais, que tá muito bacana também. Você pode clicar, até vou mostrar agora, você clica aqui ó, em ativar oferta e você consegue acesso pessoal, ó, oferta de dia dos pais, ó, clica em ativar oferta, ó, oferta de dia dos pais, consegue aqui ó, desconto em diversas categorias de produto. Ah, eu quero desconto pra celular, clica em eletrônicos, ó, dia dos pais. Todos os produtos agora dia dos pais que estão na promoção. Mais barato em relação ao preço original do produto, tá? Então olha só, voltando aqui, a loja de cupom da Amazon. Vou pegar um cupom aqui galera, deixa eu escolher um produto aqui com vocês, eu vou pegar um cupom para... tinha tênis aqui ó, aqui tem tênis ó. Pegar um cupom galera, de 20% em um tênis olímpicos. Então pra pegar o meu cupom, eu clico aqui ó, destacar cupom. Cupom destacá-lo, tá vendo? Você clica no produto agora, ó, tá aqui o tênis olímpicos, clica no tênis. Agora aqui eu vou escolher o preço do produto, no caso tamanho, eu vou pegar esse tênis aqui, tamanho é 35. Tá vendo aqui galera, ó, cupom. Aplicar cupom de 20%. Aqui ó, você tem que selecionar essa caixinha aqui galera, pra ganhar o desconto do cupom. Tá? Então seleciona aqui, aplicar cupom de 20%. Esse é o cupom que nós resgatamos. Nós destacamos na loja de cupom da Amazon. Então clica em aplicar cupom, ó, cupom de 20% aplicado a um produto por pedido na finalização da compra. Você clica agora em comprar agora. Então vamos comprar o produto. É, veja aqui ó. Você vai deixar selecionada aqui a opção de pagamento, eu vou pagar pelo Pix, tá? E aqui galera, ó, seu saldo promocional. O saldo promocional é o desconto do nosso cupom da Amazon, tá? Do cupom Amazon. Então ó, usar 29 reais e 60 centavos do seu saldo promocional, deixa aqui ó galera, selecionado. Deixa selecionado e clica em usar esta forma de pagamento, tá? Então você clica em usar esta forma de pagamento. E você vai ganhar aqui galera, olha o desconto do cupom, ó. Desconto de 29 reais e 60 centavos aplicado. Então em relação ao preço do produto, ó, 147 reais custava o tênis. O frete ficou grátis. E a promoção aplicada que é o desconto do cupom, menos 29 reais e 60 centavos, tá? Ficou 118 reais e 39 centavos. Então cupom FUNCIONANDO, galera, quase 30 reais de desconto no cupom Amazon. Olha que bacana. Então você pode aproveitar a promoção Dia dos Pais também, que tá dando muito desconto. Só clicar em ativar oferta que você compra um monte de produto na promoção. Tem outras promoções aqui também galera, pra um monte de produto. Se eu quiser mostrar tudo pra você, eu vou ficar, eu acho que uma hora galera, aqui. Eu vou ficar uma hora aqui. É, uma hora aqui no vídeo. Só mostrando promoção, cupom, enfim. Eu vou deixar pra vocês também galera, é, aqui na descrição do vídeo, os grupos do WhatsApp e do Telegram do cupom 99, tá? Cupom 99, então, é esse site de cupom de desconto. E o cupom 99 tem grupos no WhatsApp e no Telegram. Você entra nos grupos pelo link da descrição. E quando você entrar dentro desses grupos, você vai ter acesso diariamente de segunda a sexta-feira aos melhores cupons de desconto da internet, as melhores ofertas, as melhores promoções, os melhores descontos, tanto pra Amazon como também outras lojas da internet. Então sempre quando chegar um novo cupom Amazon, será publicado nesses grupos, tá? Que tá aqui na descrição do vídeo. E hoje galera, cupom 99 já tem parceria com quase mil lojas da internet. Então você consegue cupom pra um monte de loja, além da Amazon. Vou deixar no link do comentário fixado pra você também, cupom de desconto de lojas bônus, sendo esses cupons, cupom da AliExpress, cupom 99 também é parceiro da AliExpress, consegue um monte de cupom, até 96% de desconto agora, tá? Segunda loja bônus, Casas Bahia, cupom 99 também é parceiro das Casas Bahia, tem um monte de cupom bacana aqui, galera. Terceira loja bônus é Electrolux, tá? Você compra eletrodoméstico mais barato aqui na Electrolux, em parceria com cupom 99. E quarta loja bônus é a Brastemp, tem cupom de até mil reais de desconto, tá? Então o link dos cupons, do cupom bônus, no comentário fixado, cupom Amazon atualizado na descrição do vídeo e grupos também, tá? Do WhatsApp e Telegram. Então, basicamente, galera, esse aqui é o vídeo, eu espero de coração, que eu tenha até ajudado com esse vídeo. Se eu te ajudei, deixa o like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal do YouTube, qualquer dúvida que você tem em relação ao vídeo, comente aqui abaixo nos comentários do vídeo, estarei te respondendo na medida do possível, ok, galera? Então é isso aí, deixa o like, se inscreva no canal, até o próximo vídeo, valeu e tamo junto!